E o coração te para, tropeça mais Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Se pra cima é mensagem, olha você virando a esquina Na minha intimidade, você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá só cantando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só pouco de palha, qualquer outra paga Se for por aí, a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só pouco de palha, qualquer outra paga Se for por aí, a gente para Para na minha cama até dizer que ele ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que ele ama Mais amor e menos drama Sempre assim, mais amor e menos drama E quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Se pra cima é mensagem, olha você Na minha intimidade, você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá só cantando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só pouco de palha, qualquer outra paga Se for por aí, a gente para Para na minha cama até dizer que ele ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que ele ama Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só pouco de palha, qualquer outra paga Se for por aí, a gente para Para na minha cama até dizer que ele ama Mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que ele ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei Eu amei Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Tchau, tchau.